Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Rapeiro da Vida, Seuokai. O vídeo de hoje é um debate de anime da temporada. O anime em questão que eu vou debater aqui é um anime um tanto injustiçado. Eu acho até maldade que falaram dele. Falaram no seguinte sentido, né? Considerá-lo. É o Dragon Yewokal. É fácil você dar uma olhada no anime list dele e nas imagens no Google, se vocês terem uma ideia do que estou falando. Mas esse anime aqui, em tese e na prática, é uma história de fantasia, de RPG, entre aspas, mundo fantástico, mundo medieval, entre aspas medieval, mas... Mundo mágico com todos os tipos de elementos tolkienos possíveis. Anões, elfos, fadas... Todos os tipos de criaturas mitológicas e míticas, incluindo dragões, que é o protagonista, o Letty. Esse anime aqui é bem diferente no seguinte sentido. Ele... Ele é caricato. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo... Talvez tenha mais animes próximos isso, mas a primeira vez que eu vejo essa perspectiva de jornada. A jornada do Letty é arrumar uma casa. Só isso. Ele precisa de uma casa. Ele quer... Ele foi expulso da casa dele oficial, dos dragões, porque ele é muito delicado. Ele é um dragão mais... frágil, mais tranquilinho, mais pacifista. Ele é fraco mesmo. No status dele, ele é totalmente fraco. Ele é impotente, assim, nas lutas. Ele não tem nenhum nível para lutar. Ele perde até de, sei lá, goblins. E ele é expulso, porque ele fracassou na missão de proteger um ovo, provavelmente o ovo de dragão, e foi expulso da morada dos dragões. Ele encontrou o Dearia, que é um elfo que também, por acaso, é o rei Daimaou, né? O grande demônio, o grande, mais poderoso rei dos demônios, né? É um elfo milenar, provavelmente, ao centenário. Muito antigo, que já teve até um amigo antes, que também era um dragão. E o legal do Dearia, e o Dearia é central aqui. Ele é arquiteto, rei demoníaco, né? O grande rei demônio. Ele é... Qual o nome quando você é vendedor de imóvel? Ele é... Eu não lembro o nome do vendedor de imóvel, mas ele é um vendedor de imóvel. Ele é um locador de imóvel. Ele aluga, ele ajuda a construir, ele contrata mão de obra. Em geral, ele trabalha com construções de residências e venda de residências e aluguéis de residências. Para monstros. Então, ele faz as masmorras, as dungeons, as casas assombradas. Ele literalmente lida com todo o mundo sobrenatural, que são os inimigos dos RPGs. Ele ajuda os slimes, sei lá, os orcs, os trolls. Até os gnomos que trabalham para ele, entre aspas, né? Mas na verdade, vocês trabalham, não tenho certeza. Estão contratados, provavelmente. Enfim, o Dearia, ele é o rei Daimao, o grande rei demônio. Grande rei demoníaco mais poderoso, um dos mais poderosos do cenário. Ele odeia heróis, porque heróis são retratados nesse anime como vilões. E da perspectiva que o anime coloca, faz todo sentido, porque heróis são sanguinários, brutais. Eles roubam, matam. Eles pegam parte dos corpos dos bichos para vender. Eles fazem acessórias e armaduras com parte dos bichos, dos monstros. Da perspectiva do anime, heróis são, assim, vis. Extremamente vis. E faz todo sentido, prático e teórico. Porque heroísmo é egoísmo. Faz sentido. Então, o Deara, ele é o vingador, redentor dos monstros. E, ao mesmo tempo, ele é aquele que faz o refúgio dos monstros. Indiretamente para ele fazer o refúgio dos monstros, fazer as armadilhas, os calabouços e tal, para os heróis adentrarem e morrerem ou fracassarem na missão, ele acaba fazendo o mundo mágico. Ele é um dos construtores da aventura. Ele é, tipo, o empresário da aventura, porque ele constrói todas as moradas, com os bichos míticos, que são as casas dos bichos. As casas são invadidas, porque tem tesouros e outras coisas que os heróis humanos e egoístas vão atrás, que são as quests, as aventuras. Então, esse aqui é um avesso de uma aventura. É um avesso de um mundo de fantasia. Com o protagonista dragão impotente. E só está buscando uma casa tranquila para morar para o resto da vida dele, que ele é uma pessoa gentil, um dragão gentil. É genial. Agora eu vou mostrar para vocês numa Anime List a nota do anime. É baixa. E eu fico triste por isso. Porque o anime é bom. Ele é bem feito. Ele está levando quase seis. É um anime muito baixo da média. E é brutal, assim, tipo, você pensar que o anime não é ruim. O anime é engraçado. O anime tem bons personagens. O Letty e o The Area são uma ótima dupla. A jornada do Letty, buscando a residência dele. E aí tem as críticas, que vocês podem ler depois direitinho. Eu não vou ficar lendo as críticas em inglês para não ficar do mau humor. Mas eu acho otakus, às vezes, babacas. Enfim, seguindo em frente. Nem sei se eu estou fazendo crítica boa ou não. Tem umas notas aqui do lado. Um deu nove, um deu oito, um deu seis. Se não gostou, esse deu seis também. Então as críticas negativas ficam nas de baixo. Mas, enfim... Eu simplesmente achei o melhor humor da temporada. Sim, o humor dele é muito bom. É... O traço é tranquilinho. É bem de boas. A fantasia leve. É... Os acontecimentos são umas sacadas muito boas. E o humor, ele funciona. Porque tem os anões ali que querem genocidar o dragão para vender as partes do dragão. Aí o dragão foge. Aí o dragão vai num terreno calmo. Mas o terreno calmo é, literalmente, um terreno isolado. Impossível de viver. Extremamente inóspito. E não tem como ficar vivo ali. Ele quase morre ali no terreno inóspito. Porque, no caso, é um monte de neve, né? É tipo um terreno brutal de viver. Onde vêm os yetes. E ele vai descobrindo um monte de coisas. E na jornada dele, buscando a casa dele. E o de Arya, que é o Elf, vai ajudando. E de maneira sarcástica. E, ao mesmo tempo, não. Guiando ele para a jornada dele de redenção. Que é achar um lar. O My Home. A minha casa. E, assim, tipo... Eu tô adorando. Eu gosto muito do anime. Eu gosto muito da vibe. Eu gosto muito da sensibilidade dos personagens. Principalmente o do Yeti. Do nosso protagonista. Yeti? Nem lembro o nome direito. Leti. O Leti, nosso protagonista. Ele tem uma sensibilidade. Ele é tão gentil. Ele é tão gente boa. Ele é tão, assim, tranquilão. E a vida dele é um inferno. E, cara, esse anime aqui tá muito legal. Eu gostei demais. Eu tô gostando muito de ver. Todo episódio é interessante. Não tem nada de ruim. Não sei por que diabos. Tem até umas coisas de filme que eles usam, assim, né? Que é do... Eu nem lembro de filme esse. Mas faz umas tiradas, assim, né? E o Leti sofre. O Leti sofre muito. Mas, assim, eu acho muito injusto os otakus darem nota baixa pro anime. Porque o anime é divertido pra caramba. E tô gostando bastante. Então... É um review mais de introdução e recomendação. Boa sorte pra quem for ver. Eu acho que vocês vão gostar. Se vocês não forem otakus chatos. Que eu não sou otakus chato. Eu gosto de várias coisas. E, tipo... A premissa do negócio é da hora. O desenvolvimento é legal. O world building dele, por causa do mundo de fantasia. Baseado no ponto de vista do The Area. Que é o cara que faz toda a engine do universo inteiro ali. Deve ter outras pessoas que fazem locação de imóveis também. Quase, tipo, de trabalho. Mas dá a perspectiva que a gente tem junto com o Leti. Andando com ele pra lá e pra cá. Procurando uma casa. Às vezes construindo uma casa. Às vezes alugando uma. Enfim. Caçando uma casa pacífica pra ele morar. Funciona, cara. E é lindo, assim. Tipo, o anime é muito legal. E... Ótima abertura. Ótima engine, assim. É um ótimo anime. Assim. É um bom anime. Acima da média, assim. Em geral. Então, vale mesmo a pena. Todos os outros que eram de piadinha, de humor. Meio 8. Eu fui dropando. Porque... Não dá. Assim. Aquele slime lá. Que... Eu dropei. Os outros animes mais engraçadinhos. Eu fui dropando tudo. Porque era tudo... Tinha um do Konosuba. Não. Do autor do Konosuba. Acho que fez o do Konosuba. Acho que assentou alguma coisa. Assentou alguma coisa. Bem... Parecido. Sei lá. Com um monte de clichê, assim. Também. Larguei mal. Então, esse anime aqui. Foi um dos únicos que realmente... Falei. Olha. Que legal. Cenário bacana. Inverteram. Fazeram do avesso o negócio. Os heróis são inimigos da humanidade. O dragão. O protagonista é um fracote. E o Rei Demônio é gente boa pra caramba. Faz locação de imóvel. E é poderosíssimo. E tem todas as magias. É Mosh Heater. E é isso, cara. É... Bacana. Gostando mesmo. Logicamente que tem altos e baixos. Cada episódio é um melhor ou pior do que o outro. Tem momentos. Mas o anime é bom. O anime é bem bom mesmo. Então é isso, pessoas. Vejam esse anime. Recomendo. Quem não viu. Quem tá vendo. Bacana também. Quem nunca viu também. É só pra vocês poderem saber qual anime existe. Invenção de um anime meio efêmero. Assim. Que some no mundo. Depois de acabar. Acabar a temporada. Vale a pena. Vale a pena. É um anime diferente. E bacana. Falou, pessoas. Até mais.